Chegando na minha casa, uns dois quarteirões chegando na minha casa, eu vim colidindo um caminhão parado. Ele tava parado numa avenida do lado do canteiro. A avenida tinha iluminação só de um lado da via e o outro lado bem escuro, sabe? Tinha uns amigos meus que estavam sentados do outro lado e eles me chamaram. Nessa hora que eles me chamaram, eu olhei e tirou minha atenção. Foi a hora que eu vim bater no caminhão. Eu vi que eu ia bater, eu tentei tirar, só que eu consegui tirar só a moto. Eu bati na carroceria, pegou a perna no para-choque, peito a cabeça na carroceria. Veio dar fratura exposta na perna, quebrou costela, perfurou pulmão, fiquei 40 dias internado, 4 cirurgias. Cara, eu acho que foi pra mim ser uma pessoa melhor. A gente deixa de fazer muita coisa, né? Tipo, ah, vamos ali tomar uma coca, às vezes você tem lá 5 reais na carteira, mas você não gasta porque você tá com... É mão fechada demais e passa vontade de alguma coisa. Eu vivo minha vida normal e não passo vontade de nada, justamente por causa do acidente. Então, a adaptação é minha mesmo, né? Foi peito lá no fundo da minha casa. Essa adaptação já me acompanha desde o primeiro carro. Então, hoje nós estamos usando a roda da Space, né? No área 18, na atala 6, pneu meia 540. Suspensão até bom, né? De oito. Uma lentinha. Coloquei mais, foi pra conforto mesmo. Depois de ter sofrido umas duas vezes com suspensão de rosca, quis voltar pro ar de novo, que eu já tinha tido uma vez, né? E o ar, o conforto é outro. Foi feita a longarina, né? Corte da longarina e feito ponto de eixo. Música Então, minha motivação, Marquinhos, é... Cara, minhas amizades, minha família, que sempre me apoiou, né? E eu sempre fui assim, um cara alegre e não quis nunca deixar nada me abater, senão, sabe? Deixar sempre a alegria estampada no rosto mesmo. Se você fosse deixar um recado pra sua filha no futuro, o que você falaria pra ela? Que ela seguisse meus passos, o passo do bem. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.